Aqui tem muita mesmo. Rapaz. Aqui vai ser um tendel. Olha aí, ó. Primeiro arremesso. Primeiro arremesso. Esse monsterzinho eu vou te contar. Aqui é um arremesso e um peixe. Não tem erro. Olha lá. Aqui é um arremesso e um peixe. Opa. Três. Dois. Um. Faio. Ui. Que coisa mais linda. Olha aí. Não dá tempo de cair na água, rapaz. Mas também tudo me churuca. Viu? Aonde tem, ela bate, né? Olha aí, ó. Olha. Vamos tentar terminar aqui com... Sem corte. Sem corte. Vamos ver. Ai, ai, ai. Olha lá. E foi já. É, onde cai a isca que tem peixe. Uma hora dessas, no meio dessas pequenas aí, capaz de achar uma grande, viu? Vamos ver onde está o zol. E aí. Hã? É. Quer ver, galera? Vamos dar mais uma arremessa. Vamos ver se tiramos mais um peixe. Ó, o Diego vai mandar lá. Eu vou mandar do lado. Vamos ver. Eu joguei... Olha lá. O Diego já bateu. Ai, ai, ai. Eu joguei no mesmo lugar que eu peguei, capaz de não ter, porque eu arrastei a traída por cima. Devia ter jogado um pouco para o lado. Vamos ver. Ah, mas deve ter uma traída maior, né? Vamos começar um pouco para o lado, que é lá onde... Vamos ver se ali, ó. Olha lá. Errou. Olha lá. Ai, perdi. O Jonathan pegou mais uma lá, gurizada. Daqui a pouco, olha, foi só falar. Ó, o Diego já bateu mais uma. Vamos ver quantas vai sair aqui, ó. Enquanto eu faço um nozinho aqui, que estourou minha linha. Para vocês verem a quantidade de traída que tem em algum lugar. Não saiu nada grande, mas o que tem de quantidade é um negócio absurdo. Já? Olha lá. E veio. Será que tem? Fica o questionamento. Mostra ela aí, Diego. Faz as honras. Enquanto eu me livro aqui. Aí, ó. Normalmente as pequenas dão mais espetáculo que as grandes. Mostra aí, Diego. Aí, ó. Mais uma. Mais uma aqui na matadeira. Matadeira também, né? Matadeira. Tô de bola aí. Ah, eu... O SFB não mente, cara. Presentei com a isca, ele já tá pegando peixe. Aí é demais, né? Deixa eu ver, pegar mais uma lá. Cena direta. Ó, viu? Eu falei? Toma, puta. Enquanto eu faço o nó, o Diego já pegou duas ali na minha frente. Em quantidade é um negócio absurdo, né? Ah, não acredito, Jonathan. Ó. Se emocionou. Bem tua cara mesmo, né? Vamos ver se vai dar certo o meu enjambre. É, deu. Vamos ver se eu pego uma também na passada. Ah, não acredito. Assim não dá. E agora? Oi! Cada tiro, rapaz. Será que conseguimos? Você tem o celular aí? Não. É, então não tem problema. Ah, bom. Então não, não. Vamos ver se pegamos quatro pra ir. Era pra ser a primeira. Era pra ser a segunda. Pode soltar essa aí, Diego, não vai. Agora eu pego aquela lá. Três. Dois. Um. Eu falei. Eu falei. Hã? Vamos tirar uma foto. Ah, a minha escapou. Ah, eu não preciso nem pedir pra tu roubar a traíra. Tu é bem desse mesmo? Bateu quantas vezes já? Três. Ah, deve ter que tirar a minha. É, né? Tem tanta, né? Não, não. Deve ter que tirar a minha. Três. Dois. Um. Olha aqui de onde saiu o bumbum. Agora. Agora vai. Bater. Bater. Quando. Eu. Disser. Já. Um. Dois. Três. E. Agora você vê como é que é a edição, né? Caralho, que é tudo ao acaso. Essa aí também já bateu as pernas em vez. Ah, é a mesma? É a mesma. Deu pra ver pela batida. Olha a batida. Três. Dois. Um. Ah, não é possível. Na minha passada não vai bater. Olha lá, rebojou. Não deu nada. Seis solturas. Seis traíram e um lambari com um dente. E a minha também. Uma saicanga com um dente forte. Aqui não é tamanho. Esse é a sua de quantidade. É um arremesso, três ataques. Por arremesso. Vamos lá. Vamos pra sua de grande agora. A minha cara é de vovó dela. E eu acho que melhor que isso eu não vou ficar. Então dá pra notícia da minha parte. Sim, podemos ir. Não, era só pra parar aqui. Porque a gente ia fazer essa... Essa pegadeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar a tarde lá. Com chave de ouro. Agora sim. Tinha acabado a bateria. Finalizar aqui com vocês. Mais um videozinho. Paramos aqui pra dar uma esticada no braço. Pegar umas pererequinhas aí. Já foi divertido. Chegamos a pegar seis juntos aí. Isso. Não venham despreparados pra comer do mato. Ovelha não foi feita pro mato. Não adianta. Aí, ó. Tem isso num lugar bonito, avisado. Esse setal do Rio Grande do Sul. Esse setal de Bagé. É fora desse sério. Agora a gente vai voltar pra Lagoa Grande lá. Pra pegar mais uns peixinhos aí, tá bom? Pra você pegar uns peixes grandes. Ó, tô usando a Midori. 17 libras. Linha 023. E frogs. Nessa pescaria aqui. Lá embaixo vocês viram. Eu peguei peixe também. Mas foi no fundo. A risca soft. Beleza? Vamos lá. Acompanha aí. E com certeza vem muito mais peixe. Agora é final de tarde. É a hora delas. Valeu.